Boa tarde gente! Chegando aqui na fazenda Irmãos Reis, aqui em Zé Lucas, viu? Acabei de chegar aqui pra tomar aquele banho aqui de piscina Já estou por cá, viu? Ambiente muito bom, familiar Não é à toa que o policial daqui é militar, viu? Mas é gente boa! Meu amigo Reis tá por aqui E eu vim de IDC, aqui no povoado aqui de Zé Lucas Que é povoado aqui de Bititá Estamos por aqui Nessa tarde de sábado Que é a residência do meu amigo Aqui é tudo luxo e familiar, viu? Que é só ouro Olha que beleza aí Na roça tudo é maravilhoso, olha que beleza aí Olha que coisa boa Tem um pomar aqui com vários pés de frutas Ali ao lado Já estive aqui em outros momentos Tem vídeo no meu canal E agora voltando aqui Nesse dia 16 de março de 2023 Acrescentando aí que da outra vez só tinha Essa outra piscina Agora meu amigo Reis Caprichou aí demais Essa pequena piscina aqui pra criança, viu? E a água caindo aí, viu? A água jornando aí Olha que maravilha aí Tem coisa melhor do que essa No sossego No sítio, na roça Na chácara Chega lá Seja lá do que você Quer pretar Se quiser com sua família Aqui tem esse quiosque Que maravilhoso Churrasqueiro aqui do lado Fiquei de vinho hoje aqui com meu irmão Aí ele não pôde vir Ficou pra outra oportunidade Olha que beleza aí, olha Churrasqueiro tá por aqui Churrasqueiro, os espetos Olha que maravilha aí Depois de um bom tempo Você vinha aqui Na fazenda do meu amigo Reis Estou de volta Olha que maravilha aí Que luxo, que luxo, que luxo Ali na frente tem o seu campo de futebol Tá tendo um campeonato aí Aqui no ambiente dele Ali tem uma bela roça de milho Isso aqui é mostrando um pouquinho aí Das belezas do nosso sertão baiano, viu? Maravilha, maravilha Agradecendo aí a todos os meus inscritos Aquele meu muito obrigado aí Por você que está me acompanhando Você que ainda está inscrito no meu canal Se inscreva Dê aquele like E ativa o sininho de notificação Beleza? Compartilhe os meus vídeos Comentem Que Mário Gasparetto está sempre por aqui Olha que beleza aí Estou aqui No município de Bittitá Precisamente do povoado de Zé Lucas Aqui na fazenda Irmãos Reis Mais uma vez Nesse ano 2024 Meu amigo Reis Tem um pomar aqui Maravilhoso Olha que beleza Pé ali de acerola Carregadíssimo Tá aí Pé de coco Olha que beleza Olha que maravilha Você trazer sua criaçada Tem um balancinho aqui Tem uma escorregadeira Tem um balancinho aqui Para você se balancear É isso aqui Isso aqui é um pedacinho aqui Do nosso sertão da Bahia Um pedacinho aqui Da nossa região de Zé Vim tomar minha geladinha hoje E matar a saudade aqui Do ambiente aqui Do meu amigo Ali está o barzinho dele Tudo na simplicidade Da natureza Olha que maravilha aí Daqui a pouco vamos fazer o campo Vim Gaspar Muito bem Vamos lá mostrar o campo para o povo Vamos mostrar o campo lá As belezas aqui É isso aí gente Vou encerrar aqui Esse pequeno vídeo Visitando aqui O povoado de Zé Lucas E os frios aí Tudo topado de cerveja Que você quiser que tenha Amistel Blue do Ice Brama Itaipava E é por aí vai Isso aqui É as riquezas Do nosso sertão baiano Vou ficar por aqui Um abraço aí A todos vocês E se inscrevam no canal De Gasparetto Beleza? Estamos por cá Estamos por cá